Música 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 Jujubinhas E 3, 2, 1 Música 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 Tem que passar a vibe sério. Chama o monstro. Aê! Moço sagrado! E aí, Richard? Gola pra cá, meu mano Boltz! Não, 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 não. O Boltz merece mais. Gola pra cá, meu mano Boltz! No, Boltz! Não, Boltz! Não, Boltz! Isso é uma talha do nome, eu não esqueço de uma linha. Cachorro que lá te mora! Acaba na carrocinha! Dois que descer no bike, bike, hoje vou entrar na linha. Cachorro que lá te mora! Acaba na carrocinha! Levar o ôn. 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 E eu vou pra 3, 2, 1 E lá Só que eu não falei nada Foi vocês dois que chegaram falando que eu errei Agora uma parada Vou chegar pra você a que eu expliquei É porque todo mundo tá ligado Um monstro que dentro é que eu me tornei E a maior coisa que vocês tem para falar É das coisas que eu conquistei Na verdade eu conquisto mais Porque parte da conquista vem do meu treino Eu tô cagando pra quem eu errei Sou plateador, detonador de reinos Detonador de reinos Na verdade meu amigo tá meio espontâneo Sabendo minha travada, na verdade eu vou travar uma faca Vem em cima do seu crânio Não, não vai, porque Na moral, mano, eu mantenho o argumento Porque eu também tô me dedicando há muito tempo Mas aí na moral, cadê o reconhecimento? Otário, tá ligado Mano, você tá ligando nos batidores E hoje essa dupla é pra quem vai perder Pro barulho que tem 300 pessoas Então aqui eu não sou comum Vou caçar os MC Vou matar só um por um Você entende o que eu te falo Aqui eu não tenho dom Não importa a mãe da Ju, coroa Eu mato o leão Você quer derrubar o meu reino Isso aí daí eu nem levo assério É porque eles preferem derrubar o reino Que construiu o próprio império E aí, quando na verdade Por isso eu falo que seu pão é torto Esse é o corredor mais bravo Que do pés correria Que é o corre do todo Eu não quero correr do santo Eu faço o meu corre Não quero o reino Pois não quero monarquia A única coisa que eu quero É ter uma vivência baseada Só em empatia Entra na minha frente E você vai aprender Ser humano frustrado Você quer reconhecimento Me atropela Quer resultado Tudo bem Você quer resultado Eu tenho Tá ligado parceiro Que você tem talento E eu nunca descei Você quer resultado Parceiro Eu vou te falar Essa dupla Tá eliminada E hoje eu vou Daqui eu que Vamos ganhar Só que nós temos um império Então cê é contraditório E agora eu te falo Somos dois impérios Só que aqui é modificação De território De qualquer jeito É meu amigo Então aquilo é verdadeiro Aqui eu acho Eu sou a rainha E o rei que está E o tabuleiro Mano Você não dá reconhecimento Sabe o que agora Agora a parte Tá mostrando Que esse é o momento Desde o início Lá está dando o resultado E o hip hop É muito evoluído O que adianta Você dar resultado Se você nunca Será conhecido Não é sobre ser conhecido Agora é o esboço É sobre saber Dobra-prima Eles sabem Que a pintura Foi meu esforço Não é sobre o reconhecimento Eu digo aqui Eu não falo Sobre meu progresso Eu deixo meu corre E ele fala por si Toma as palmas Dessa batalha Com todo o respeito Jurados em 3 3, 2, 1 2 spots para 3 spots para Peter Muson e DNA Agora é o X1 Agora é o X1 Quem que vai Quem que vai DJ Chapola DNA versus 4 4 Quando a parte começa, vem geral, acabou pra cima Vai, 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 vai Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pulando que esse pique é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pulando que esse pique é de bandido Esse pique é de bandido Bota ele, caralho, isso é louco, caralho Esse pique do bandido, ribas revolucionárias Chegamos roubando a cena, revolução liberária Sabe por que mano, o verso é digno Eu vou me livrando de armas e me armando com livros Não quis abrir maluco, eu te falo que é diferente E quando aqui eu entro, eu mando a rima rara É revolucionários Alguns são mariquela, outros são de Guevara Posso ser mariquela? Posso ser revolução dentro da minha favela? Eu não sinto os outros pra tentar mandar ataca A revolução da favela vai se chamar Bonaparte Igual foi lá no passado Só que eu te falo, não contavam com as suas dúcias O Bonaparte já teve revolução Engraçado, o Codário perdeu pra Rússia Mano, eu sou tipo tiradentes Agora Bonaparte mostra que ele é suficiente Sabe por que a saga perpetua? Eu sou tiradentes Então vou tirando do dente que tem na sua Só que ele é tipo tiradentes Tá errado Não é por que tiradentes Morreu espartejado Nada mais do que isso, otário É a sua morte de otário É meu feriado Mas os pretos não tem medo de representar a cidade A gente morre espartejado Mas frega a nossa verdade Só que sabe, otário se perdeu Tiradentes Branco descendente Se eu não creio E aqui eu mando mais Morreu em Minas Gerais É isso Ó, muita atenção Jurados votos em 3, 2, 1 2 votos para DNA DNA para a próxima fase E vamos lá